A TV Cultura exibe o filme, A Linguagem do Coração, no domingo no Cinecute, deste domingo, 31, às 23 horas, horário de Brasília. Em 1897, Maria Hortim nasceu cega e surda, filha de um humilde artesão, e sua mulher. Aos 14 anos, Maria vive em seu próprio mundo, incapaz de se comunicar com as pessoas ao seu redor. Seu pai, desesperado para estabelecer uma conexão com a filha, não quer enviá-la para um manicômio. Ele descobre que uma ordem de freiras católicas cuida de um instituto para crianças surdas, e a leva à tela. No convento, a jovem aprende a se comunicar com a ajuda da idealista irmã Marguerite. Tchau. 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 Tchau.